Boa tarde galera, esse vídeo é um vídeo especial para falar de temáticas que ainda eu vou abordar essa semana e falar sobre os haters. Eu já fiz vídeos sobre os haters e percebo que eles são desprovidos de massa encefálica também. Por que? Eu já cansei de falar que complementares de haters não será aceito no Ciências Humanas TV. Pode alguns canais falarem que o hater ele aduba o canal como por exemplo o Cidadão X falou em um dos seus vídeos e por favor querem criticar? Eu aceito críticas de qualquer forma desde que seja inteligente. Não use de verbetes de haters para criticar conteúdo. Por exemplo, falar que eu bebo. Nem gostar de bebida alcoólica eu gosto. Eu recrimino bebida alcoólica e espero até que o YouTube não dê dislike porque eu estou fazendo campanha contrária essas questões e falar só comentários chulos. E outra coisa também é as discussões tem que ser no nível alto. E essa semana também eu vou falar ainda sobre livro didático inspirado na entrevista do idiota do Max Feliciano que falou dos livros de história sobre a questão da ditadura militar. Questionando se houve ditadura militar. Eu vou responder esse imbecil falso cristão porque não pode servir a Deus e ao satanás ao mesmo tempo como esse senhor Max Feliciano faz. E porque serve a Deus e a política ou seja serve a Deus e ao satanás ao mesmo tempo. E é isso galera. Temos que ter discussões no campo das ideias. No campo da paz. Não de promover ódio igual esses haters fazem. Porque são pessoas frustradas. Não dá conta de fazer melhor e vem retirar o canal dos outros. Então somente isso. E espero que todos gostem dessas temáticas. Falou. Tchau. Tchau.